Fala, Fenômeno Azul! Após a vitória diante do Águia de Marabá pelo Campeonato Paraense, a equipe azulina chegou em Belém no final da manhã da última quinta-feira. Pegou folga aí o elenco e retornou aos treinos na tarde desta sexta-feira aqui no Bamparabaenão. Os jogadores que atuaram mais de 90 minutos realizaram apenas um regenerativo no NASP. Já o restante do elenco foi até o campo do Amazon, onde treinou com bola ao comando do técnico Marcelo Cabo. A equipe azulina agora vira a chave e foca aí na estreia da Copa do Brasil diante do Vitória, que o jogo será quinta às 21h30 no Espírito Santo. A equipe azulina retorna aos treinos amanhã de manhã no CT do Clube do Remo. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!